O protesto foi realizado na manhã desta segunda-feira no Colégio Carlos Gomes. Alunos do ensino médio técnico das turmas de desenvolvimento de sistemas e administração portando cartazes protestaram contra o ensino à distância e o conteúdo que a empresa terceirizada contratada pelo Estado traz em suas aulas. O que eles trouxeram? Aulas online em EAD sem que nós tivéssemos um conteúdo que nós aprendêssemos alguma coisa. Eles um dia ensinam a nós como tirar uma caneta dentro da gaveta e no outro dia como fazer um pão com ovo. Isso daqui se nós formos aprender a fazer pão com ovo, nós vamos fazer um curso de culinária. Não vamos fazer um curso de desenvolvimento de sistemas. Um dia eles estão em conteúdo, outro dia eles estão em outro. A gente está querendo um professor em sala de aula, porque em forma em EAD está sendo muito complicado. Já se passou quase três meses do ano e a gente não aprendeu basicamente nada. E a gente está fazendo essa greve porque a gente quer aprender. A gente quer lá na frente se tornar um profissional realmente. Então a gente quer hoje tentar mudar essa situação para que daqui a dois, três anos a gente saia daqui realmente como profissionais na área. O Grêmio Estudantil do Ensino Fundamental do Colégio Carlos Gomes se somou à causa dos colegas do novo ensino médio. Eles prometeram uma coisa e estão fazendo outra. E vendo eles, pelo jeito, eles não concordam e convidaram nós e nós estamos aqui para apoiar esta causa junto com eles. Por chamada de vídeo, conversei com a chefe do Núcleo Regional de Educação em Pato Branco, Yara Mesomo. O ensino à distância, segundo ela, é uma realidade que veio para ficar. Hoje a gente fez uma consulta à Secretaria Estadual de Educação, na qual repassou que é preocupação do Estado também em manter aulas de qualidades e atender os alunos da melhor forma possível com essa empresa. Então a legislação, ela permite que as aulas sejam online 20% nesse ano, 40% no ano que vem e 60% no terceiro ano da aplicação do novo ensino médio. Ela explicou que o governo está em permanente diálogo com os estudantes para entender suas demandas e melhorar a parceria com a empresa que presta serviço. Tem uma condição realmente de preocupação da Secretaria é de manter esses alunos no presencial com as aulas online na escola. Então a Secretaria fez uma conversa com o pessoal da Unicesumar, na qual vão melhorar as metodologias e as didáticas para a sala de aula. Então já existe ali um diálogo entre a Secretaria e a Unicesumar.